É uma música romântica, é uma música que fala... Vais fazer a puta do IC2 que é João Paulo, é isso? Sim, isto é uma música que eu diria, uma música erótica, dedicada a uma mulher trabalhadora Que até tem uma zona de reserva exclusiva, que é o IC2 Exatamente, é uma puta de reserva As melhores são da zona da Mielhada e também da zona de Aveiras São duas zonas onde esse bicho ataca muito bom Deixa-me relembrar, este momento agora, se tiverem crianças a ver, é só fazer xixi em 5 minutos Então deixai-as ver que elas precisam saber como é que a vida é O que é que a vida custa A música é bonita, a música é antiga, a música é verdadeira A música é aquilo que nos faz andar aqui Exatamente, a ela não era só a música, mas pronto E felizmente a música encontrou os intreps certos Foi a música que encontrou os intreps Vamos embora, siga embora Também é assim Joaquina desgraçada Andavas toda torcida Tinhas a cona encarnada Por seres mulher da vida Andavas com o Zé Porqueiro Depois com o João Nabo Fodias por qualquer dinheiro E até comias morro Graças a Deus Tu tens uma pancada Tu és abacatal Fazes desde a espanholada Até autocarretal Se és mulher da vida Só andas a montar luz Acabarás toda fodida Na ver-me aduícedores Puxa! Que maravilha! Graças a Deus Eraes puta de autoestrada Agora estás Na nacional Isso Fizeste uma grande jornada Do norte a sul de Portugal Verdade Andavas com o Zé Porqueiro Depois com o João Nabo Fodias por qualquer dinheiro E chupavas qualquer pizza Tu tens uma pancada Tu és abacatal Fazes desde a espanholada Até autocarretal Se és mulher da vida Só andas a montar luz Acabarás toda fodida Na ver-me aduícedores Tu tens uma pancada Tu és abacatal Fazes desde a espanholada Até autocarretal Se és mulher da vida Só andas a montar luz Acabarás Todorá E fulvida Na ver-me aduícedores Amém